Nós estamos aqui na Praça 9 de Maio, a Praça da Prefeitura, onde nós estamos assistindo a aula de aeróbica, ministrada pela Prefeitura Avani. Hoje, que é o dia nacional do desafio, onde você mexe, o mundo todo mexe com você. Olha bem, olha bem. É isso aí, meu povo. Olha só a performance desse cidadão. Podemos ver pessoas de todas as idades aqui na aula de aeróbica da Prefeitura Avani. A Lurdinha tá jogando as cajá, ó. Ela correu, mas ela tá aqui jogando duro. E nós estamos passando pelo reino do Cangasso também. A Paulinha tá aqui, ó. Tá aqui, tá. Olha bem. Olha a performance da Paulinha, olha. Bora, João. Vamos rebolar, João. Agora vamos ver um pouquinho da performance da professora Avani, né? Boa, bora, 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 bora